Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre a questão da água no Brasil ou melhor, os corpos hídricos que são essenciais para a manutenção de nossos ecossistemas para a vida humana Galera, não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever, isso nos ajuda muito Vamos ao assunto diretamente então Os corpos hídricos naturais do Brasil estão diminuindo A superfície coberta por água no território brasileiro em 2023 comparada a 1985 sofreu uma redução de 6,3 milhões de hectares, uma queda de 30,8% Esses dados foram divulgados pela nova coleção do MAPS Bioma Água De acordo com a organização, os biomas vêm perdendo superfície de água desde o ano 2000 com a década de 2010 sendo a mais crítica Em 2023, para se ter ideia, a água cobria 18,2 milhões de hectares do país representando então uma queda de 1,5% em relação à média histórica O último registro de retração da superfície hídrica no Brasil foi em 2021 com uma redução de 7% O MAP Biomas alerta que essa retração está ocorrendo nos corpos hídricos naturais como os rios e lagos Outras superfícies cobertas por água como reservatórios hidrelétricas e aquiculturas estão aumentando Apenas os grandes reservatórios cresceram 26% em 2023 em comparação a 1985 Já em 2023, metade das baseias hidrográficas do país estava abaixo da média histórica Os casos mais severos ocorreram nos estados do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso Com perdas de superfície de água de 274 mil hectares, que seria cerca de menos 33% E 263 mil hectares, que é cerca de menos 30% respectivamente Então assim, abaixo do nível que esses locais tinham ficou essa porcentagem mais baixa O que é muita coisa Inclusive, nesses locais, principalmente ali na parte do Pantanal Onde teve uma grande mudança da quantidade de água na superfície O recurso hídrico do Pantanal diminuiu muito de 1935 para hoje, tá certo? E isso é um grande problema Quer dizer que o bioma tropical mais úmido do mundo está secando Isso é uma loucura, mas está ocorrendo Então, a retração também é evidente nos municípios Segundo o MapBioma, 53% dos municípios Ou aí, né, com quantidade seria dos 1925 Apresentaram superfícies cobertas por água abaixo da média histórica Columbá, no Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal Foi um município que mais perdeu superfície de água em 2023 Em relação à média histórica Foram 261 mil hectares Ou seja, menos 53% Columbá também é a cidade com maior área perdida para o fogo Somente nesse ano de 2024, para você ter ideia Foram 341 mil hectares de vegetação nativa Que foram destruídas pelo fogo Entre os biomas, né, que seria a Amazônia Foi o que mais perdeu extensão de áreas cobertas por água Em 2023, a perda foi de 3,3 milhões de hectares Comparada à superfície descoberta no ano anterior Vale lembrar também aqui O estado do Amazonas, né, até a própria Amazônia Vamos dizer assim, que é o bioma Passou por uma seca muito severa recentemente E isso foi muito catastrófico A gente viu cenários aí horríveis De rios imensos secando Isso foi extremo, demais Em termos percentuais, o Pantanal foi o bioma Que mais secou desde 1985 Ao longo das últimas décadas Houve uma redução da área alagada E do tempo de permanência da água Em 2023, a queda foi de 61% Em relação à média histórica Aquilo que eu tinha comentado aqui um pouquinho pra trás Mas aqui com dados mais precisos Que a diminuição foi de 60% Galera, é muito mais do que na metade É uma loucura A água praticamente está indo embora Tá certo? Então, enquanto o Cerrado e a Caatinga Estão experimentando um aumento Na superfície de água Devido à criação de hidrelétricas E reservatórios Outros como a Amazônia e o Pantanal Enfrentam uma grave redução hídrica Levando significativos impactos Ecológicos, sociais e econômicos Essas tendências agravadas Pelas mudanças climáticas Ressaltam a necessidade urgente De estratégias adaptativas De gestão hídrica Então, a gente tem aí Coisas a serem feitas Para proteger esses biomas Para preservar a questão da água Obviamente, o Cerrado e a Amazônia É os que mais estão sofrendo Com o desmatamento Num momento de 2024, 2023 Foi uma crescente muito alta Então, assim Conforme o desmatamento está lançando A diminuição hídrica também Principalmente a formação de chuvas Então, os anjoelatórios Eles vão secando Obviamente, o desmatamento Não só nesses biomas Também temos o desmatamento No Pampa Por mais que ele seja Caracterizado como campo Mas há desmatamento também E também temos na Caatinga Que é assim É um bioma que praticamente Você não tem lei ambiental de proteção Então, a vegetação hoje Na Caatinga está sendo substituída Grande parte Por placas solares Obviamente, tem pela soja E para outros cultivos Mas para placas solares Está demais É uma coisa aí Sem precedentes Tá certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Você que acompanhou até aqui Muito obrigado Não esquece de deixar seu like Se inscrever e compartilhar Vai nos ajudar muito Valeu Tchau 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 Tchau